Oi, eu tô aqui gravando outro vídeo e bom, no vídeo de hoje nós estamos aqui, meus amigos, para mais um vlogzinho aqui no canal, exatamente, dessa vez estamos aqui para um vídeo um pouquinho mais pessoal. Hoje nós vamos conversar sobre as 5 mecânicas que eu mais gosto, pois é, esse é um assunto que vocês me pedem para trazer aqui para o canal há bastante tempo, principalmente na época em que eu fiz aquele vídeo, a espécie de enciclopédia manual das habilidades estáticas, né, o pessoal falou André, faz um falando sobre as que você mais gosta, mas não precisa ser estática, fala mecânica como um todo, então, finalmente estamos aqui trazendo esse vídeo para vocês, foi bem difícil selecionar 5 mecânicas dentre as dezenas ou mais de 100 mecânicas, sei lá, que o Magic tem, então, eu não vou nem elencar da qual eu mais gosto para que eu menos gosto e tal, porque isso levaria dias para eu pensar, então, vamos botar aqui 5 que eu mais gosto e é isso aí, certo? Antes de irmos para o vídeo, dois avisos muito breves, porém muito importantes, primeiro deles, esse vídeo está sendo feito graças ao apoio da Card Kingdom, a Card Kingdom é uma das maiores lojas de Magic do mundo, não é à toa, a loja é muito boa, lá você encontra, inclusive, a grande maioria, se não todas as cartas que eu vou citar durante o vídeo, e só de clicar no link aqui embaixo você já me ajuda Você não precisa comprar nada lá, se você quiser comprar ótimo, a loja é extremamente confiável, você não vai se arrepender, o preço deles é imbatível, é muito bom, então, dá uma olhadinha aqui embaixo, mas só de clicar no link você já me ajuda, porque você mostra para o pessoal da Card Kingdom que vocês estão chegando lá, os BR estão chegando lá através de mim, isso é muito legal, então, dá uma força, cara, clica aqui, navega um pouco pelo site, vê mais ou menos como é que estão os preços, para você ficar por dentro aí de como é que o Magic está, e eu acho que é isso aí, beleza? O segundo aviso, esse mano do céu, Brother of the Sky, esse aviso legal, há anos vocês me pedem para organizar um encontro de inscritos aqui em Floripa, certo? Para quem não sabe, eu moro em Florianópolis, e a galera daqui vive pedindo, organiza um encontro de inscritos para a gente poder se conhecer, trocar uma ideia, tirar uma foto, e esse encontro de inscritos finalmente vai rolar Eu, o Guma, do canal Guma Noob, e o Charles, do canal Magic Noob, estamos organizando um encontro para poder conhecer vocês, trocar uma ideia, tirar uma foto juntos, assinar uma carta, enfim, vai ser bem legal E eu vou deixar todas as informações aqui na descrição do vídeo, mas resumindo bem, dia 10 de agosto, às 18 horas, na Pizzaria Italy, aqui em Florianópolis, certo? Endereços, todas as informações estão aqui embaixo É muito importante que se você for, você entre em contato comigo antes, porque é uma pizzaria, ela vai começar a encher, então a gente precisa reservar as mesas certinhas e tal, para poder ninguém ficar de fora Então se você tiver interesse em ir, se você tiver certeza que vai, entre em contato comigo aqui pelo Twitter, Facebook, manda um e-mail, não sei, sinal de fumaça, dá um jeito de falar comigo, que eu coloco lá você na lista e a gente reserva um lugar para você Pode ir sozinho, tem problema, sozinho você não vai ficar, porque você estará muito bem acompanhado de todos nós, então vai ser bem legal Leva suas cartinhas para a gente assinar, a gente vai entregar pôster de presente, cartinha, eu vou assinar Giant Growth e entregar para a galera Então vai ser uma oportunidade bem legal de conhecer vocês, comer uma pizza e trocar uma ideia, beleza? Então acho que é isso aí, vamos para o vídeo de hoje A primeira mecânica que eu separei aqui, lembrando que eu não estou elencando da que eu mais gosto para que eu menos gosto, eu botei em ordem aleatória É a mecânica Storm, traduzida em português como rajada Storm foi uma mecânica que nasceu lá em Flagelo, há muito tempo atrás, ela apareceu depois em Time Spiral também E cara, ela é uma mecânica que eu gosto muito, eu vou colocar na tela aí agora uma carta para vocês, o Grape Shot, por exemplo A gente pode usar de exemplo essa carta aí, ela causa um de dano a criatura ou jogador, né, duas manas e tal E ela tem Storm, o que significa Storm? Quando você joga essa mágica, você vai copiar ela para cada mágica jogada antes dela nesse turno Vamos supor o seguinte, você começou o seu turno, você tem 3 terrenos, usou uma mana vermelha, deu um raio no seu oponente Ok? Beleza Aí depois você vai lá, apaga duas manas e dá um Grape Shot no seu oponente Ele vai ser copiado para cada mágica jogada antes dele nesse turno No caso, uma mágica apenas que é o raio Então você vai fazer o Grape Shot, vai copiar ele uma vez e vai dar 2 de dano no seu oponente Isso é muito legal, porque por mais que nesse cenário a mágica não seja tão forte, né, duas manas para dar 2 de dano Você pode escolher novos alvos para cópia, né, então você pode dar um aqui, um ali, um ali, um lá, um no oponente Enfim, você escolhe Mas esse deck, obviamente, ele costuma funcionar em estratégias combo Então você vai ficar fazendo uma masturbação infinita ali, jogando sozinho o turno todo E é Kentrip, mágica de ritual, e adiciono mana, e compro carta, e não sei o que E depois você faz 1 ou 2 Grape Shots aí para dar 15 de dano, 20 de dano, quanto de dano você quiser dar Essa é uma mecânica que me agrada muito Eu nunca nem joguei tanto assim de Storm Porque no Modern, que era o formato que eu costumava jogar mais, lá no pau, pra gente não ter um Storm tão bom assim Porque a maioria das cartas são banidas Mas no Modern eu nunca tive tanta oportunidade assim de jogar Storm Mas tem um dos meus jogadores favoritos, que é o John Finkel Que é provavelmente um dos melhores jogadores de Magic da história Se não o melhor E o cara é um monstro do Storm, cara Ele jogando Storm é uma aula Eu já comentei aqui num vídeo recente Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo links com ele jogando Storm A forma como ele pensa O raciocínio lógico, o senso de estratégia daquele cara é algo sobre-humano Ele é muito legal E essa mecânica, esse jogador em específico me fez gostar muito dessa mecânica E cara, hoje, sempre que eu puder botar Storm em alguma coisa, eu vou botar Inclusive no Standard nós temos aí o Thousand Ear Storm Que foi lá de guildas de Havnica Que mais ou menos dá as suas mágicas habilidades de Storm Então é uma carta muito legal que volta e meia eu tento buildar alguma groselha em torno dela Então a minha primeira habilidade aí que eu botei como uma das minhas favoritas é Storm A segunda habilidade que eu botei aqui é Cycling ou Reciclar O Cycling, ele é uma habilidade que apareceu primeiramente lá em Urza's Saga, certo? E ela foi desenhada pelo Richard Garfield Quem criou o Cycling foi o Richard Garfield, que criou o Magic, né? O que não é nem um pouco surpreendente Porque o cara sabe criar jogos de carta, sabe criar mecânicas para os jogos de carta também Essa é uma habilidade que, por mais que tenha nascido lá em 1998 Eu tinha, sei lá, dois anos de idade na época Ela é uma habilidade que foi utilizada no Magic por muito tempo E ela ainda é utilizada Na rotação anterior do Standard, inclusive, nós tivemos a habilidade de Reciclar Nós tínhamos até um deck que era o New Perspectives Que funcionava em torno da habilidade de Reciclar Então ele reduziu o custo de Reciclar para zero E você conseguia fazer uns combos muito loucos Mas enfim, o que é o Reciclar? Eu vou botar um exemplo qualquer aí Vou botar uma Forgotten Caves, por exemplo Ele é um terreno que entra virado, adiciona uma manoa vermelha e tal Se ele estiver na sua mão, você pode pagar uma manoa vermelha Descartar ele e comprar uma carta E não são só terrenos que tem Reciclar Criaturas, encantamentos, instantâneas Muita coisa tem Reciclar Tem Reciclar para terreno básico Que daí nesse caso, ao invés de comprar carta Você busca um terreno básico no seu deck Tem coisa que busca só magos, por exemplo O que eu gosto do Reciclar É que ele te dá uma... Ele te dá bastante variedade, digamos assim Ele é uma habilidade muito versátil Essa era a palavra Eu gosto de habilidades que te dão opção Ah, você está precisando de terreno? Beleza, coloca o seu terreninho virado aí Show de bola Você está precisando de carta? Não quer mais terreno? Beleza, paga uma manoa vermelha Descarta essa Forgotten Caves Compre uma outra carta Então, ele é o terreno perfeito para você comprar Quando você está... Sabe quando a arena só te dá terreno? Você está lá jogando Você não aguenta mais comprar terreno E o jogo só te dá terreno? Então, ele é um desses terrenos Que se você comprar Você não fica tão triste assim Porque você pode pagar uma manoa vermelha Descartar ele e comprar outra carta Então, é uma habilidade que eu gosto muito Provavelmente ela vai voltar bastante E na Storm Scale Ela tem um nível muito baixo Inclusive, eu deveria até ter comentado isso Anteriormente na Storm Scale Eu já fiz um vídeo falando sobre o que é A escala Storm Mas é basicamente qual é a chance É uma escala que diz Qual que é a chance Dessa mecânica ou habilidade específica Voltar para o Standard, certo? Então, a Storm, por exemplo Foi a habilidade que deu o nome à Storm Scale Porque a chance dela voltar é muito pequena Porque ela é uma habilidade completamente maluca E a pelona pra caramba Então, a chance dela voltar é muito pequena Agora, reciclar, por exemplo É uma mecânica que é tranquilamente colocável Em diversas cartas, diversas cores Ela é muito fácil de adaptar a um formato Encaixar no meio do design da coleção Então, é uma mecânica mais fácil de trazer Tanto é que ela voltou recentemente aí, né? Então, reciclar é a minha segunda mecânica aí Que eu mais gosto A terceira mecânica é essa aqui Ou você ama ou você odeia Eu estou falando de Affinity Afinidade Seja afinidade por artefatos Afinidade por pântanos Afinidade por montanhas Você que sabe Ela nasceu lá em Mihodin, certo? E nós até temos ela ainda hoje, certo? Por mais que a Affinity seja uma habilidade Bastante controversa E que até esteja bastante alta na Storm Scale É uma habilidade que voltou agora No Planeswalker do Tezere Em War of the Sparks, se não me engano O Tezere de custo 6 Aquele preto e azul lá E é uma mecânica que faz com que você As suas... Depende, geralmente é uma criatura Ou um encantamento Ou talvez até instantâneo Enfim As mágicas que você tem aí Suas permanentes Se elas tiverem afinidade Elas vão custar uma mana a menos Uma mana genérica a menos Para cada artefato que você tiver no campo Se for uma afinidade por artefato Ou para cada pântano que você tiver em campo Se for afinidade por pântanos Então para usar como exemplo aí A gente tem o Mirror Enforcer 7 manas 4, 4 Ele custa uma mana genérica a menos Para cada artefato que você tiver Então se você tiver 5 artefatos em campo Ele custa 2 manas Se você tiver 7 artefatos em campo Ele não custa nada O Affinity é um dos meus decks favoritos do Standard E por mais que há muito tempo atrás Lá quando o Mihodin saiu O formato era basicamente dividido em decks de Affinity E decks que funcionavam para ganhar de decks de Affinity O Standard era completamente imbecil Baniram um monte de coisa na época Eu não lembro se baniram Mox Opal Ou Steel Overseer Ou Arcbound Ravager Alguma coisa assim Enfim, o deck era uma loucura Eu lembro que o Standard na época era um cocô Ninguém gostava do Standard na época Eu não jogava Então eu estou passando apenas os relatos Que eu ouvia na época Que eram apenas 2 decks O formato não era saudável Então eu não sei se confirma Mas eu acredito que seja mais ou menos isso aí Porém hoje o Affinity é um deck justo Tanto no Modern quanto no Pauper No Modern nós temos o Hardened Scales Que é o Affinity mais forte hoje em dia No Pauper nós temos o Affinity tradicional Que é aquela espécie de 4-Color Às vezes 5-Color Que usa os terrenos artefatos Então eles contam para afinidade também Tem cartas como Spire Golem Que são muito boas também Que jogavam e ainda jogam no Monobloo Tempo do Pauper Então é uma mecanica que eu gosto muito Porque à medida que o jogo vai avançando As suas mágicas vão ficando de graça Então você pode ir fazendo criaturas de graça E usar a sua mana para comprar carta Para remover bicho Para, enfim, fazer o que você quiser fazer Que não necessariamente envolva crescer a sua board Então essa é uma mecânica que eu gosto muito E o Affinity Pauper é um dos meus decks favoritos do formato A quarta mecânica que eu selecionei aqui É a mecânica de Monarca, exatamente Essa foi uma mecânica introduzida alguns anos atrás Na coleção Conspiracy Take the Crown Foi uma mecânica muito importante para mim A coleção em si foi importante para mim Porque eu fui convidado pela Wizards na época Para participar de um draft especial De Conspiracy lá em São Paulo Com vários outros youtubers de Magic Produtores de conteúdo no geral Então foi uma experiência muito bacana Eu sinto muita saudade daquele vídeo Sempre que eu assisto o vídeo Me dá uma saudade de jogar aquele draft Então eu vou deixar na descrição do vídeo Para quem quiser assistir E cara, Monarca é uma mecânica que Primeira vez que você olha Ela parece meio complexa de entender Mas depois que você entende Fica bem tranquilo Então vamos usar como exemplo aí A carta Thorn of the Black Rose É uma criatura de custo 4, 1,3 Toque Mortífero e tal E quando ela entra em campo Você se torna o Monarca O que significa isso? Você vai ter uma espécie de emblema Que no final do seu turno Você vai comprar uma carta Certo? Beleza Porém, o seu oponente pode roubar A sua coroa de Monarca Certo? Então ele pode fazer isso de duas formas Se tornando Monarca através de alguma carta Se ele baixar o próprio Thorn of the Black Rose Por exemplo Ele pode se tornar um Monarca Ou um Paula Sentinels Ele pode se tornar um Monarca também Ou se ele causar dano de combate em você Então aí nesse caso Ele rouba o emblema pra ele E quem compra agora uma carta mais por turno É ele Porém, se você causar dano de combate nele Você rouba a coroa pra você de novo Então, cara É uma mecânica que tem um flavor sensacional na coleção E o que eu acho legal dela É a sinuca de bico que você se coloca Quando você se torna um Monarca Porque se tornar um Monarca Ao mesmo tempo que pode te ganhar um jogo Pode muito facilmente te perder o jogo Você tem que saber a hora certa De baixar o Thorn of the Black Rose Eu uso ele muito no meu Mono Black Control, por exemplo Então pra baixar ele Eu tenho que garantir que a borge do meu oponente Tá bem controlada Ou vazia Ou que eu tenho mais blockers que ele Eu tenho que garantir Que se ele baixar um bicho com ímpeto Eu tenho uma remoção Ou, por exemplo Se eu tenho dois bichos Mesmo que um morro ou outro Eu posso bloquear Se o cara estiver jogando com o Thorn of the Black Rose No deck dele Eu tenho que garantir Que se ele baixar o Thorn no turno dele Eu vou conseguir na passada Matar o Thorn dele No meu turno Bater com as minhas criaturas E roubar a coroa de novo Então é uma mecânica bem complexa Na verdade Entender a parte das regras É bem tranquilo até Mas jogar com essa mecânica É um negócio bem complexo Bem desafiador Pelo menos pra mim Então eu acho muito divertida E eu coloquei aqui como uma das minhas favoritas Porque ela joga em um dos meus decks Que eu mais gosto Que é o Mono Black Control, né? Agora falando em Mono Black Control Vamos para a última mecânica do vídeo Que é uma das Se não a que eu mais gosto De todos os tempos Eu estou falando da habilidade Devoção Devoção ou Devotion Foi uma habilidade introduzida em Teros No bloco todo de Teros Foi Teros, Born of the Gods E Journey into Nyx Se não me engano ela apareceu nos três E Devotion basicamente vai se importar Vai ligar pro número de símbolos de mana No custo das permanentes que você tem Então vamos usar como exemplo Uma das minhas cartas favoritas Que é o Mercador Cinzento de Asfodelos Mercador Cinzento de Asfodelos Cinco humanas Dois, quatro Quando entra em campo Cada oponente perde vida Igual a sua devoção pro preto E você ganha vida Igual ao total de vida perdido Dessa forma Então vamos supor Que você tem aí no campo Vou pedir pro Dudu fazer uma simulação Vamos supor que você tem aí Uma Combat Witches Você tem um Phyrexian Rager E você faz o seu Mercador Cinzento Quando ele entra A habilidade dele vai pra pilha E você vai contar O número de símbolos de mana Que você tem Em cada um dos custos das cartas Então com o Bad Witches Você tem duas manas pretas Phyrexian Rager Mais uma bolinha E no Mercador Mais duas bolinhas Então você vai somar Dois mais um mais dois Que dá um total de cinco Então cada oponente Vai perder cinco pontos de vida Geralmente você vai estar jogando no X1 E você vai ganhar cinco de vida também É claro que fazendo um deck Em que ele funcione E que ele se torne o coração do deck Você consegue extrair muito potencial Dessa carta Dessa mecânica Porque você pode por exemplo Fazer Combat Witches turno dois Cheatering Rats turno três Torno of the Black Rose turno quatro E Mercador turno cinco E no turno seguinte Você faz mais um Mercador Você tá drenando tanta vida Você pode muito facilmente Ganhar o jogo Só estacando aí Os Mercadores Então se você tipo Encaixa três Mercadores seguidos Cara É muita trocação de vida Então Fica muito legal É uma carta que drena Muito os recursos do oponente Eu gosto bastante dela Assim Sinceramente Devoção não é uma habilidade Que eu amo em outras cartas Mas eu gosto Tanto de como ela funciona No Mono Black Control Que é uma deck favorita Que eu simplesmente Não consigo não colocar ela Como uma das minhas mecânicas Favoritas Certo pessoal Bom Eu acho que é isso aí Então espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Deu pra falar de todas as cinco mecânicas O vídeo ficou um pouquinho longo Mas não tem problema É mais uma Uma forma de a gente trocar uma ideia E vocês conhecerem um pouquinho mais Dos meus gostos Como jogador de Magic Não é mesmo? E agora eu convido vocês A comentarem as cinco mecânicas Que você mais gosta Aqui nos comentários E coloca aí Você pode colocar só uma lista das cinco Ou talvez até explicar O porquê Que você gosta tanto delas assim Eu posso não responder Todos os comentários Bate no microfone Eu posso não responder Todos os comentários Mas eu leio todos Leio todos mesmo Então comente aqui embaixo E não se esqueça Do que eu comentei no início A Card Kingdom Está apoiando esse vídeo Então dá uma olhadinha No site deles na descrição E se você quiser participar Do nosso encontro de inscritos Você pode morar em Floripa Ou em alguma região próxima Não sei se você quiser vir De qualquer lugar do Brasil Para cá conhecer a gente Seria muito legal Então dá uma olhadinha Aqui na descrição do vídeo Para as informações Eu só lembro vocês Que vocês precisam Entrar em contato com a gente Antes Para evitar que na hora Não tenha um lugar Para você lá A gente vai reservar Certinho número de lugares Para que ninguém fique de fora Então entre em contato antes Manda uma mensagem Confirma que vai Que a gente coloca lá O seu nomezinho na lista Beleza? Eu acho que é isso pessoal Vou ficando por aqui Um abraço E falou Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço